A Caixa anunciou que vai investir 150 milhões de reais na preservação de 3 milhões de hectares por meio do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente e vai plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões a partir do programa Caixa Refloresta. Com a adesão ao programa Adote um Parque, a Caixa Econômica vai investir 150 milhões de reais para a preservação de mais de 3 milhões de hectares de florestas do país. Além da gente manter a floresta como existe hoje, nós vamos recuperar a floresta que existia e que quando nós assumimos não existia mais. A instituição também conta com o programa Caixa Refloresta, que visa recuperar áreas desmatadas. A ideia é plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões do país nos próximos 5 anos. A instituição ainda tem programas para preservar os leitos dos rios e as ilhas brasileiras ultramarinas. A Caixa está na preservação ambiental. A Caixa, o banco de todos os brasileiros, nos orgulha. Cada vez mais a Caixa abraça o nosso Brasil. A Caixa Econômica também está arrecadando alimentos nas agências de todo o país e destinando para instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária do Governo Federal. A ação tem menos de um mês e já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos não perecíveis em todo o país.